Mudando de assunto, bora voltar pra página policial. Gente, situação extremamente grave, situação que exige técnica apurada da polícia. Chega um chamado, um padrasto estaria mantendo refém uma criança, o enteado dele, em casa. A polícia foi acionada e eles foram, inclusive o tático lá de Caldas Novas. Pra onde eu vou agora com o Lucas Almeida, que tem as informações de tudo o que aconteceu. Lucas Almeida, com você. Pois é, Branquinho, a gente tá aqui na sede do 26º Batalhão Policial Militar de Caldas Novas pra falar sobre esse caso em que um homem de 36 anos acabou sendo preso pela polícia militar. Quem tá aqui pra conversar um pouco com a gente e contar mais detalhes dessa ocorrência é o capitão Diniz. Capitão, boa noite. Como que aconteceu toda essa ocorrência na noite de ontem? Como que vocês atuaram pra fazer, efetuar a prisão desse indivíduo? Olá, boa noite. Essa ocorrência iniciou com a chamada de emergência dessa moça de 22 anos de idade. Ela solicitou a polícia na casa dela porque, segundo ela, o companheiro dela, após fazer a ingestão de bebida alcoólica, estava extremamente agressivo e começou a agredi-la com murros e pontapés. Durante o deslocamento da equipe pra casa, onde houve esse acionamento, a vítima liga novamente. Nessa segunda chamada, ela falou pra nós que a ocorrência teria evoluído. Após ela ter ligado pra polícia e relatado o fato das agressões, esse autor pegou a criança, um filho que eles têm em comum, de 4 anos de idade, raptou essa criança pros fundos do lote, lá da residência deles, onde tem um barracão. E lá ele mantinha essa criança em cárcere privado, sob ameaça de uma arma de fogo. E ele alegava o tempo todo que dali não sairia vivo, nem ele nem a criança. As equipes chegaram no local e iniciou então um processo de gerenciamento de crise, de negociação. Foi convencido e tentado por diversas vezes que esse autor libertasse a criança e saísse daquele local. E as equipes conseguiram, após um longo prazo de tentativas, persuadi-lo a libertar a criança e se entregar pacificamente. Ele foi preso, encaminhado pra delegacia da Polícia Civil, onde foi lavrado o alto de prisão em flagrante pelo crime de lesão corporal, ameaça, cárcere privado e também o porte ilegal de arma de fogo. É, Branquinho, como o capitão contou aí, é uma situação desesperadora, né? E ser acionado pra atender uma ocorrência de violência doméstica, que já é algo grave, evolui para cárcere privado de uma criança de 4 anos. Inclusive, a gente tem um relato dessa vítima, né? Que foi entrevistada pelos policiais militares. Vamos ouvir e daqui a pouco a gente volta com mais informações. E aí, eu tava com uma arma e falou que eu não ficasse com ele. Eu não ia ver meu filho mais. Ele tava com a arma, ameaçou você pra onde? Em punho, lá na sala, na minha frente. Ele já fez isso outras vezes? Sim. Usou a arma. Mas das outras vezes, ele não usou a arma, das outras vezes, ele não demonstrou a arma. Mas é a terceira vez que ele me mostra essa arma. Pois é, Branquinho. E toda essa situação assistida por essa criança, que até, inclusive, nesse vídeo, fala em alguns momentos, tentando explicar para os policiais também o que aconteceu, né, capitão? Inclusive, o senhor havia dito que esse suspeito, preso novamente agora pela polícia militar, já tinha uma passagem por conta de violência doméstica? Sim, crime análogo, ameaça e também lesão corporal contra a mesma vítima no ano de 2023, no mês de outubro. Ele foi preso, na ocasião também foi convertida a prisão dele em flagrante e em preventiva. Depois, ele conseguiu uma liberdade provisória e agora, novamente, ele incorre nesse mesmo crime e agora com a gravidade maior ainda, né, de ter colocado uma criança sobre essa situação. O que há também de salientar e registrar é que, antes mesmo das agressões, ele destruiu alguns objetos na casa, como o televisor. Ao entrarmos na casa, nós visualizamos uma faca que estava cravada na porta da geladeira e a criança também relatava para nós todos esses fatos que ela presenciou. Além de ela ter presenciado esse momento de crise, de agressão desse indivíduo, ainda sofreu esse cárcere privado, né, um trauma que com certeza vai ficar gravado na memória dessa criança. Pois é, Branquinho, uma situação desesperadora que a 26º Batalhão do Policial Militar aqui de Caldas Novas conseguiu intervir e, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Lucas, agradeça aí o capitão Diniz e estendo o agradecimento a todos os policiais aí do 26º Batalhão. Leve também nossos parabéns, porque uma situação como essa, pessoal, tem que ter muita técnica operacional, tem que ter ali muitas técnicas de negociação e eles conseguiram fazer isso e salvaguardaram a vida dessa criança que é a mais importante aí. Parabéns!